Maliciosa, angelical, a mestra do disfarçado Venenosa e fatal, olhar que ela sabe, usa bem entendida Mais complicada que fórmula de máscara, mexe e faz cará Só mesmo na cama que ela tira máscara, dama do prazer ou dona, gosta muito Sensualidade, cudeira e cadeira do toque já mostra que entende do assunto Menina safada, bandida treinada, sabendo de tudo e fingindo que sabe de nada Depois de uma noite virada, foi embora deixando minha cama arrumada Gostei, pra fazer as outras, cala a boca Princesa de abarreta e enfeita perante o bandida Dito o que ela sabe, o que faz é um passo na frente Mais dois pra trás, pra dar bote eficaz e faz de difícil Assim ganha mais, tem o que quer Toma cal pra fuder onde me der Rodou a banca fácil, quando bebe também beija a mulher Treinada ela é, falando no meu ouvido, apertando meu braço Vai devagar porque faz tempo que eu não faço Então tá bom Dispaçada de direita uma tremenda bandida Dispaçada de direita uma tremenda bandida Dispaçada de direita A mestra do disfarce me causou vertigem Inexperiente, essa não tem nada disso, eu sei e vi bem Na cama ela não é das que fingem Falei, pagou de santa, no fim só faltou metade que era virgem Ligeira e vivida, bandida, vou te contar Esqueci os bagulho lá em casa, só pra voltar pra buscar Disse que tinha um vinho de casar, que tava querendo amar Que queria achar um cara certo pra ela namorar Só quero ver quem vai acreditar, se ela tá falada em todo lugar Só se ela conseguir arrumar um boy de longe pra bancar e arruma Coitado do cara que não conhece a turma Enquanto não sabe vai tipo maconha, enquanto tiver sem fuma Ela manipula, entra na mente, pede tudo com jeitinho E tira o que quiser da gente, sorri, risada amarela e ruim de ouvir Mas foi sorriso amarelo mais bonito que eu já vi Diz, façada de direita, uma tremenda bonita Diz, façada de direita, uma tremenda bonita Só pra te avisar, vem cá, deixa eu te falar Tô até bonitinha com essa carinha de nefetinha Pena que a mente é vazia Calça, lega, o break, novinha, empina Pus, moleque, é bunda, eles te pagam até o meck Na mente saliente, só pensa no pente Tudo pra catar tua história adolescente No seu Facebook vende, cê espera que eles comentem Contente, o tumulto gera, toaça indecente Deixa os meninos contentes, mal sabe que lá na frente Vai ser a puta da galera Fala pra ela Que nada me atrai ali em seu corpo, nem me vou Falou de alto, indo nessa, subo uma besta Tô com pressa, vontade acabou Não interessa por ser de mente, pequena filha Tô vestido curto, catiça, maquiagem profícia Esconde até a personalidade Ninguém te aguenta, seja franco, sou boy que te banca Mesmo que viga tirando o sarro, desfilando com o carro Fui o papai dele que o filho mereceu Meio caro, me deu lugar, o caro pra mim não pra ele Que eu tô sempre com os bolsos de luto Sem um puto, só um vulto, ainda pega a mina dele Quero ver achar que tô errado, não sou meu criado Vou até debater, mas se tu não segura tua própria cadela Então bota a coleira pra sair de rolê Seu único jeito de ter confiança, esque nem criança Falar que não pode, não sacode, você é la manso Afinal, esperança é a última que morre Net tirando, eu só avisando o meu chegado Aquela ideia clichê da patricinha ou vagabom Tá ligado? Mas ó, finge que é cego, podia ser pior Te garanto com toda certeza que mais de uma vez eu não pego um chifre só Só um... Calma moço, tá me agitado, renda no osso, gastando salário Banco então, sou que o patrão Se o meu não agradece, mostra satisfação Meu irmão, que é o fodão Faz a novinha comer na tua mão Se precisar eu tô aqui, além de um cara legal, sabe dividir Não que eu te diga que é sagacidade, na verdade Às vezes dá dó, mas acho que podia tá melhor Se tivesse um pouco mais de humildade Talvez rolasse piedade, se tu fosse menos covarde Pode chamar que ela vem, ela gosta muito Eu também Eu também Eu também Música Fala Música